Os tipos de sensores e as suas aplicações. Olá pessoal, eu sou Eduardo Elias naquele quadro que é da detecção básica. Essa detecção básica são os conceitos básicos que nós temos que saber para que a gente possa fazer uma detecção de gases mais correta e uma detecção de gases que realmente salve vidas no ambiente de trabalho. Nós tivemos a revista Proteção, a matéria sobre detecção de gases em agosto de 2023 e um dos quadros que nós contribuímos foi os tipos de sensores. Então nós viemos aqui falar para vocês esses tipos de sensores de uma forma aqui prática para que vocês conheçam e saibam também da aplicação. Quando você vai selecionar um detector, nós já falamos aqui no canal sobre os tipos de detectores e agora nós vamos falar sobre os tipos de sensores. Porque esses tipos de sensores, eles impactam diretamente na medição dos agentes químicos. Então, por exemplo, quando nós vamos monitorar substâncias inflamáveis, a gente costuma usar o sensor que o pessoal chama de catalítico ou filamento catalítico ou ainda sensores pelistores. Então, esse sensor é comumente utilizado para detectar gases inflamáveis. Todos os sensores, todos os tipos de sensores têm restrições. Alguns agentes eles não detectam e muitas vezes eles detectam uma cadeia grande, que é esse caso da cadeia do metano, da cadeia de carbono que ele consegue detectar. Então, o sensor catalítico, ele vai conseguir detectar uma grande gama de gases inflamáveis com uma restrição. Ele não consegue medir abaixo de, em média, 12% de oxigênio. Então, no ambiente que está inerte, no ambiente que está sendo inertizado com nitrogênio, ele não vai funcionar. Mas é o sensor mais utilizado para gases inflamáveis ou catalítico. Para trabalhar em ambientes sem oxigênio ou ambientes inertes, aí nós temos que ter um sensor que ele consiga fazer a medição mesmo com baixas concentrações. Aí a gente vai para o sensor infrared ou infravermelho, para gases inflamáveis com baixa concentração de oxigênio. E nós temos também os sensores que medem em porcentagem do Léo, que é o limite inferior de explosividade, ou do Lier, e depois mudam para volume de gás. Beleza, pessoal? Então, tudo isso dentro dos sensores inflamáveis, que são os catalíticos e tem também os infravermelhos. Quando a gente vai para os sensores de oxigênio e de gases tóxicos, normalmente é o eletroquímico, que eles fazem uma reação química dentro deles, com o gás e mandam um sinal para o detector, um sinal elétrico, para verificar quanto tem de gás no ambiente. Então, os sensores de gases tóxicos, CO, amônia, cloro, dióxido de enxofre e outros, H2S, eles são sensores eletroquímicos. Beleza? E aí, quando nós temos também os sensores de fotoionização, que são os PIDs. Então, esse sensor, ele mede os voláteis orgânicos, que muitas vezes os sensores catalíticos, por exemplo, não vão conseguir medir. E isso é uma confusão que o pessoal faz. Então, os sensores de fotoionização, eles são usados para medir voláteis orgânicos. Então, isso está no quadro aqui da revista, e a gente trouxe de uma forma prática para o dia a dia. O ideal, não tenho certeza qual tecnologia de sensor usar, não sei qual produto utilizar, qual detector, então pode entrar em contato aqui na descrição do vídeo, que a gente ajuda vocês. Então, vamos continuar, pessoal, detectando gases. Do básico ao avançado, sempre para salvar vidas. Compartilhem, curtam e vamos em frente. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma